Quando Recordo Sempre que penso na família e nos amigos Naqueles tempos antigos, então ponho-me a cantar Oh minha terra, tu tens tudo o que eu desejo Há tanto que te não vejo, tenho saudades de ti Dos teus caminhos, das tuas ruas sombrias Das festas e roubarias, dos cantos onde eu vivi Quando me sento e Recordo a mocidade A malta da minha idade, que nunca saiu de lá Fico pensando, teria valido a pena Por uma vida tão pequena, andar a sofrer por cá Oh minha terra, isto aqui é tão diferente Que o Senhor constantemente, voltar pra ir outra vez E vou cantando, nos versos desta canção Estas saudades que são, saudades não português Oh minha terra, tu tens tudo o que eu desejo Há tanto que te não vejo, tenho saudades de ti Dos teus caminhos, das tuas ruas sombrias Das festas e roubarias, dos cantos onde eu vivi La, 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 la... La, 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 la... Lá, 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 Obrigado.